Olá, o Jornal da UFSM estará de volta a partir da segunda quinzena de setembro com muitas novidades. Até lá, as notícias da Universidade, você confere no Redação TV Campus. Eu, Felipe Laude, estarei por aqui com as principais notícias do dia a dia da instituição. Vamos às notícias. Termina amanhã, ao meio-dia, as inscrições para os Jogos Universitários de Santa Maria. Para se inscrever, basta ir na sala do DCE, que fica na casa do estudante no campus. O custo da inscrição é de 1 kg de alimento não perecível por atleta. O JUSME 2014 apresentará diversas modalidades esportivas, tanto masculinas quanto femininas e mistas. A realização dos Jogos Universitários de Santa Maria é uma parceria do DCE com a Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis. Estão abertas, desde segunda-feira, as inscrições para o curso sobre gêneros textuais na prova de redação do vestibular da UFSM. O curso é direcionado aos professores de ensino médio e vai abordar a mudança dos critérios de avaliação da redação. As inscrições podem ser realizadas até o dia 19, através do site da Copervis. O curso acontece dia 26 de setembro, aqui na Universidade, e o valor é de R$ 25,00. Na manhã desta quinta-feira, aconteceu o lançamento do programa Vivo Campus. A ideia é promover uma série de atividades envolvendo saúde, lazer e cultura para quem frequenta o campus no final de semana. Eu estive por lá e acompanhei o lançamento. Propor atividades que instiguem a comunidade a frequentarem o campus nos finais de semana. Esse é um dos objetivos do programa Vivo Campus, uma iniciativa da Pró-Reitoria de Extensão do Gabinete do Reitor, com parceria das demais Pró-Reitorias. O lançamento do programa contou com a participação do reitor, vice-reitor, pró-reitores, professores, alunos e técnico-administrativos da UFSM. A secretária de Cultura de Santa Maria também esteve presente. Nós temos grandes projetos, temos projetos fazendo arte, projetos tipo arte na praça, feira de múltiplas artes. Nós temos também bandas, a gente tem muita coisa para colaborar e nós pretendemos estar presentes, estar participando de todo esse processo, inclusive não só da cultura, mas também da educação e esporte. O programa Vivo Campus vem para promover a cidadania e as boas relações com a comunidade local e regional, além de divulgar as ações de pesquisa e extensão da universidade. As atividades vão envolver a prática de esporte, oficina de leitura e contação de história, bons hábitos de saúde e ainda exposições mensais do projeto Ecoterapia e de Veículos Antigos. Para este primeiro final de semana de setembro, já tem programação. O programa Vivo Campus inicia já no sábado com um conjunto de atividades. Nós já vamos contar com os estudantes do curso de Educação Física, que são nossos bolsistas, que vão convidar as pessoas que vêm para caminhar, para andar de bicicleta, que fazem atividades esportivas dentro do campus. Então, se entenderem oportuno, que eles possam orientar, acompanhar essas atividades que já são realizadas, mas de forma mais sistemática. E no domingo, então, como nós temos já uma atividade pactuada com a comunidade local e com as entidades, o campus receberá o encerramento da Semana da Pátria. Com o programa Vivo Campus, a Universidade pretende cumprir o seu papel social com a comunidade. Na verdade, essa ideia surgiu da comunidade. A comunidade que, aos poucos, vem tomando posse do espaço público da Universidade Federal de Santa Maria. É realmente entusiasmante ver que pessoas da comunidade da comunidade de Santa Maria, da comunidade regional, familiares de pacientes que estão hospitalizados no nosso hospital universitário, circulando com toda a desenvoltura pelo espaço do campus. Até o final do ano, vão ser instaladas bicicletas para as pessoas circularem pelo campus. Segundo a pró-reitora de extensão, aos poucos, essas atividades devem ser implementadas nos outros campos da Universidade. O Centro de Artes e Letras, em parceria com o MASME, Museu de Arte de Santa Maria, apresenta a exposição Passagens Outras Paragens. As fotografias foram feitas entre 1950 e 2014. A exposição pode ser visitada no museu entre os dias 9 e 30 de setembro, de segunda a sexta, das 8 da manhã às 6 da tarde. O MASME fica na Avenida Presidente Vargas, 1450. As fotos são do fotógrafo Paulo Eugênio Kuhlmann. De segunda a quarta-feira desta semana, o Hospital Universitário recepcionou cerca de 210 novos servidores aprovados no concurso da EBSER, no Auditório Gulerpe, anexo ao hospital. Foram realizadas palestras sobre diversos temas, entre eles, orientações sobre direitos e deveres e explicações sobre o funcionamento e a estrutura do USME e da EBSER. A partir de hoje, os novos servidores já estão sendo direcionados para os setores onde irão atuar, nas áreas médicas, assistencial e administrativa. Os demais aprovados no concurso vão ser chamados em outubro e novembro deste ano e entre janeiro e abril do ano que vem. O total de convocados deve ser de 791. Já está em andamento a elagoração de um novo concurso para suprir as vagas não preenchidas na última seleção pública. Há a possibilidade de as provas serem realizadas ainda em 2014. O Redação TV Campus fica por aqui. Obrigado pela sua atenção. Voltamos amanhã com mais notícias. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho